Fala aí pessoal, aqui é o Ben Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Sim, dessa vez de novo é Clash Royale Porque eu não acho só maluco, deixa eu me afastar porque eu não quero que a câmera corte o meu tupete Cara, meu cabelo é lindo Vocês viram a foto que eu postei no meu Instagram? Quem não viu a foto que eu postei no meu Instagram, passem lá no meu Instagram que vocês vão ver Quem viu, comenta aqui o que que tem lá no meu Instagram Que foto que foi essa, o que que eu postei Deixa eu levantar aqui um pouquinho Pronto, assim eu acho que ele não corta o meu tupete Cara, meu Instagram tá aqui embaixo na descrição do vídeo, é Ben Xtreme E também postei no Snapchat algumas coisas muito interessantes No meu Snapchat é Ben Xtreme com zero no lugar do O Seguinte galera, apareceu aqui um baú lendário na minha loja E claro que eu vou comprar um baú lendário E vou fazer o seguinte, a carta que sai nesse baú lendário Eu vou montar um deck e vou jogar com ela pra ver o que que vai dar disso aí Eu não sei que carta que vai sair Cara, eu espero que não saia Dragão Infernal Porque eu tô ali com quatro caras, tá na minha loja também pra comprar E eu ainda não coloquei pra comprar E eu acho que nem vão comprar esse Dragão Infernal Até porque eu não tenho gemas suficientes Seguinte, nós estamos com 4 mil e oitenta e dois Oitenta e dois troféus Que é início de temporada agora E nós vamos fazer o seguinte galera Nós vamos abrir o baú lendário que tá aqui na nossa loja E vamos abrir o baú do clã O nosso baú do clã ficou completo galera Saiu que nem hoje, amanhã já estaria completo Então saiu ontem, hoje ele já estava completo A galera do clã tá se esforçando muito e conseguindo muitos troféus Se bem que ele, a quantidade de troféus diminuiu As cartas também diminuíram E ele agora eu acho que é semanal Pra evitar que a galera que tinha 5 mil troféus Passassem pra 3 mil troféus E depois fossem acumulando coroas Eu acho que foi uma boa jogada da Supercell Você que curte Clash Royale Deixa aquele seu like Vendo só tá trazendo vídeos de Clash Royale Cara, eu amo Clash Royale Eu tô jogando muito Ele, tipo, é o jogo que eu passo mais tempo jogando Eu tô trazendo conteúdo pra vocês Porque a comunidade de Clash Royale Me recebeu de braços abertos, cara Tanto a comunidade que assiste Quanto os youtubers Cara, eu tive a oportunidade na minha live De conversar com o Flakes Power E com o Molisane Que caras maneiro Tivemos trocando bastante ideia E, cara, a comunidade de Clash Royale É fera pra caramba Bom, vamos deixar de delongas E vamos abrir os baús que nós temos pra abrir Vamos começar aqui No nosso baúzinho Beleza, de madeira Galera, vamos tentar bater aí 15 mil likes Rápido Tipo, em uma hora e meia, velho 15 mil likes Eu acho que a Venarquia consegue Vamos tentar isso Boladão, boladão Que amanhã Se a gente conseguir 10 mil likes em uma hora 20 mil likes em duas horas Amanhã eu trago o vídeo Comprando as 14 mil gemas Pra Duda Na conta dela A gente vai upar a conta dela E vamos colocá-la na lendária Ela já tá na Arena da Selva Não sei se ela caiu da Arena de novo Ontem ela tava na Arena da Selva, galera Boladona Com 2.600 troféus Beleza Vamos abrir aqui o baúzinho de ouro Corredor Muito tempo que não me sai carta de corredor Vamos abrir aqui o baú do clã Um salve aqui pra galerinha toda do clã O Raybon Que é o nosso querido colíder Tá com 4.400 Na temporada passada, galera O Raybon ficou com 4 mil Eu vou entrar tendo um percebo dele 4.900 e pouco, velho 4.996 Faltaram apenas 4 troféus Pra ele pegar 5 mil troféus O Raybon tá jogando demais O cara tá uma máquina mortífera Eu vou até ver o deck dele Caraca, um deck 3.3 De balão Balão, balão, tapelão Bom, vamos ver aqui a galerinha Raybon, Taylor, Rian BR, Daniel, Illuminates Gabriel, Samuel, Fumeta, Juninho E o Matheus Tá em décimo Nosso querido Lucas Uxirra Tá aqui em décimo primeiro Cara Obrigado a todos que fazem parte Do nosso clã Xtreme Bolado Deixa eu mostrar a todo mundo Ih, o Veno tá ali 22º Boladão E por último aqui A nossa mascote Eduarda Xtreme Ô Duda, bota teu nome Eduarda Xtreme Muda o nome Só Eduarda não pode ser Menina feia Beleza Vamos abrir então, galera O nosso baú lendário E vamos ver a carta que sair Eu vou montar um deck E jogar com ela Sai princesa Ô mineiro Mano Por favor Bom, então Mago de Gelo 500 gemas Cemitério Vamos ter que montar Um deck Com o cemitério Galera Vamos ter que montar Um deck Com o cemitério Beleza 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 Um deckzinho Com o cemitério Acho que a gente consegue Fazer um deckzinho Com o cemitério Cara Eu vou comprar também Essas 50 cartas raras Aqui 25 mil Eu não tenho isso tudo Droga Droga Eu queria comprar Que eu ia botar A nossa carta O Goblin de Dardo Em nível 7 Ele tá fraco Tá fraco Mas pode ser que ele dê Uma melhora Igual o Vamos comprar Acho que a gente conseguiu Galera Beleza Vamos comprar 30 cartas Pelo menos Não Compramos 25 cartas Vamos ficar ali Com 500 gemas Pode ser que seja Necessário Beleza Vamos montar aqui O nosso deck Eu acho Eu acho Que eu posso colocar Eu posso Tentar encaixar O Não Deixa eu ver esse deck aqui Cara Eu acho que eu posso Encaixar o cemitério aqui Eu vou montar aqui o deck E já volto Tá Fiz aqui um deck Muito rapidamente Rápido E coloquei cemitério Exército de esqueletos Mega servos Servos Bárbaros de elite Corredor Zap E tronco O que que vai ser A nossa pegada Galera Vamos tentar colocar Fazer um combozinho De corredor Com um bárbaro de elite E jogar o cemitério Lá no meio Pra ajudar No ataque Vamos ver se a gente consegue Fazer isso E vamos ver como é que a gente Vai sair nessa batalha Galera Partiu batalhar Porque eu sou doido Pegamos aqui Emily PDR PDR Beleza mano Boa sorte pra você Tá Já vamos fazer o nosso combo Galera Já vamos fazer o nosso combo A gente é ousado A gente é ousado A gente é ousado Nossa mano Ai eu joguei Joguei mal meu tronco Joguei mal meu tronco Droga Poderia ter jogado Cemitério Ao invés do tronco Fui uma besta Também o cemitério Custa 5 de elixir E o tronco Apenas 2 Mas não dá nada Agora nós fizemos o ataque Vamos esperar Pra gente nos defender Agora Agora é a nossa vez De defender Vamos colocar o cemitério Aqui Vocês aqui Ele deu muito mais dano Do que a gente Galera Ele deu muito mais dano Do que a gente Vamos dar um zapzinho ali Só de sacanagem Beleza Leva a torre Levamos a torre Levamos a torre E o nosso corredor Ainda deu um hit Ali na torre do rei Beleza Beleza Vamos guardar o Bárbaro Elite Pra combar com os Bárbaros de Elite Dele Galera Nossa Gigantossauro Beleza Gigantossauro O que que eu posso Botar no Gigantossauro Vou colocar O Mega Servo Aqui atrás Ele tem Mago de Gelo Que é um counter Muito bom Beleza Beleza Aí vocês aqui Eu poderia ter atacado Já né Eu poderia ter atacado Já né Vocês aqui Beleza 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 Ele vai dar um zap Ele vai matar tudo Maldito Nossa Ele errou o tronco Mano Ah ele jogou o tronco Adiantado Pra bater na minha torre Entendi Entendi qual foi Beleza Beleza Galera Então vamos fazer o seguinte Vamos ter que usar o cemitério Nós temos que um cemitério Vamos usar o cemitério Pelo menos uma vez Galera Pelo menos uma vez Um zapzinho aqui Só de marotagem Beleza Tá vindo com um ataque forte Tá vindo com um ataque forte Você aqui Você aqui Empurra tudo Sai pra lá Você aqui Beleza Você tem Eu também tenho Não vai levar nossa torre Levou Levou uma torre Mas temos a outra ali Pra defender Galera Temos a outra ali Pra defender Ele aqui Beleza Beleza Vou jogar um cemitériozinho Lá em cima Só na zoeireta Só na zoeiragem Só na zoeiragem Só na zoeiragem Vai cemitério Vai cemitério Vai cemitério Ih, vamos ganhar galera Já era Já era Ganhamos Ganhamos Bota alguma coisa Já era Ganhamos nada Como é que ganhamos? Sou maluco, velho Eu tô doido Nossa, como que eu tava contando tão errado Beleza, beleza Vamos colocar um corredor lá na frente Nossa, meu Deus do céu Já era Perdemos, galera Quinze de vida Uh Cara, porque eu tava comemorando Ganhamos, ganhamos Se tava cada um com uma torre É o nervoso, galera Narrar E jogar ao mesmo tempo É muito complicado, velho Tipo Ah, eu não abri o baú do clã Eu não abri o baú do clã ainda Deixa eu ver Exatamente Eu não abri o baú do clã E a galera Cara, nossa Desculpem, galera Vamos abrir o baú do clã E vamos ver Pode ser que venham duas épicas E dos 27 raras Beleza Vamos abrir 1620 de ouro 4 goblins com dardo 44 gigantes real 9 coletores de lixia Beleza 89 bárbaros Bárbaros Tá custando vir bárbaros, gente 3 mosqueteiros Eu tô pedindo ela Todo dia no clã Eu peço 3 mosqueteiros, galera Todos os dias no clã Eu peço 3 mosqueteiros Beleza E 3 golem Que é uma carta Que eu uso bastante também É uma carta Que eu uso bastante Os golems Cara, minha torre Foi com 15 de vida Meu Deus Caraca Deu muita sorte Ele desce um zap ali Jogasse um tronco Desce um peido Nossa torre E a gente perdia Ai, caraca É isso Bom, galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Se puderem, deixem aquele like Muito importante Eu agradeço O apoio de todos vocês no canal Lembrando Se a gente pegar 20 mil likes rápido Amanhã Temos o vídeo da Duda Ganhando as 14 mil gemas dela Nosso vídeo vai ficar por aqui, galera Muito obrigado a todos que assistiram Aquele super abraço Fiquem bem Sim